Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Vini Júnior, o que ele representa para o futebol brasileiro, o início da sua carreira, e como ele pode nos ajudar a resolver um problema muito sério na sociedade brasileira e mundial. Se você quiser saber mais sobre o assunto, fica no vídeo. Eu sou Francis Pike, designer e registro de marketing, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Vini Júnior, que é um cara que, apesar de não fazer parte do meu time, eu aprendi a gostar e muito, principalmente pela sua força mental. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e deixa aquele like. Continuando, Vinícius José de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vini Júnior, nascido em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo. O Vini começou a jogar bola em 2006, nas escolhinhas do Flamengo, essa localizada no Mutual, São Gonçalo. Um detalhe maneiro da primeira ficha técnica do Vinícius Júnior é que ele se inscreveu como lateral esquerdo, que obviamente com o tempo se foi mudado. Em 2007 ele começou a jogar futebol de salão no Canto do Rio, o clube aqui de Interói, e continuava também nas escolhinhas do Flamengo. Em 2009, Vinícius Júnior fez o teste para a psicologia do Flamengo. O clube viu que ele tinha potencial, mas mandou ele voltar no ano seguinte, em 2010. O que aconteceu? Ele fez o teste e passou. Vini no Sub-13, ele fez parte da geração 2000 do Flamengo, que foi uma geração que ficou invicta apenas 90 jogos. Ou seja, eles ficaram invictos entre o Mirim e o Infantil. Aos 17 anos, Vinícius Júnior entra em campo aos 37 do segundo tempo, no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, onde ele faz a sua estreia como jogador profissional. O estádio tinha aproximadamente 50 mil torcedores, e sua venda já estava encaminhada para o Real Madrid. Coisa curiosa com relação a propósito do Real Madrid foi que quem chegou primeiro foi o Barcelona. Só que o Barcelona não queria pagar o preço da época, que eram 30 milhões de euros. Então chegou o Real Madrid e ofereceu 45 milhões de euros, em todas as garantias. Logo, o Flamengo começou na preferência do Real Madrid e fechou a venda. Em 2017, nesse primeiro ano do Vinícius Júnior no Flamengo como profissional, ele teve 37 jogos, apenas 5 como titular, fez 1 assistência e 4 gols. Para o jogador de 17 anos, tá bom. Já no ano seguinte, em 2018, que foi o seu último ano de Flamengo, ele fez 10 gols e 4 assistências. Uma melhora considerável. Então pelo Flamengo, o Vini teve um total de 67 jogos, sendo 29 como titular, 14 gols e 5 assistências. Chegando ao Real Madrid, o Vini foi para o Castilha, mais conhecido como Real Madrid B, onde ele foi titular, fez 8 assistências e 4 gols. Nessa segunda temporada, ele marcou 5 gols, 3 assistências e 38 partidas. Mas o que ficou mais famoso na segunda temporada do Vini foi a briga que ele teve com o Bezema, onde o Bezema afirmava que o Vini e o Júnior jogavam contra eles. Porra, mas não chegasse a favor. Já na temporada 21 e 22, o Vini fez 21 gols, 16 assistências e 50 jogos. Vamos combinar que ele teve um aumento substancial. Lembrando que pelo Real Madrid, o Vini já conquistou o Mundial de Clubs em 2018, Campeonato Espanhol e Supercopa nas temporadas 2019 e 2020 e 21 e 22. Lembrando que o Vini Júnior é o primeiro brasileiro da história a marcar gol nas finais da Champions League e do Mundial de Clubs, sendo que na Champions ele fez o gol da vitória contra o Liverpool 1 a 0. Pela seleção brasileira, ele foi campeão e artilheiro na Sub-15 e na Sub-17. Ele estreou na seleção principal em 2019 e foi vice-campeão da Copa América em 2021, além de ter jogado a Copa do Mundo do Catar e que o Tite teve excelente ideia de tirar ele no jogo contra a Croácia. Parabéns, Tite! Vini Júnior, além de ser um excelente jogador, ele é um fenômeno do marco esportivo também. Tem vários patrocinos significativos, como o Vivo, Zé Delivery, Electronic Arts, Bet Nacional, Caras Bahia, dentre outros. Vale fazer esse início longo desse vídeo para deixar bem claro a importância do Vini Júnior, um garoto de 22 anos na seleção de São Gonçalo, e até onde ele conseguiu chegar apenas com seu talento. É algo admirável, ainda mais em dias de hoje. Mas como se isso não bastasse, ele carrega uma simbologia muito forte, que é a luta contra o racismo. E eu me identifico muito com essa luta, não pelo simples fato de ser negro, mas por entender que a luta, a luta de cada negro contra o racismo, ela é uma luta muito solitária. Porque sempre tem um si. Ah, mas se ele não falasse, ah, se ele não fizesse, ah, mas se ele não fosse. E o Vini compreendeu isso muito bem. E ele não deixa esse si se apoderar da luta dele. Ele simplesmente fala qual é o problema, evidencia qual é o problema e vai pra cima do problema. Coisa que muitos dos nossos ídolos frutuais não fazem. Eles simplesmente relatam o problema e deixam com que o problema se resolva. O problema não vai se resolver sozinho. E o Vini entendeu isso. Só que ele também entendeu que essa luta solitária deve ser travada indo pra cima, não recuando. Então fica muito claro que quando alguns influenciadores, esportistas, jornalistas, o que quer que seja, começam a falar sobre os incidentes que ocorreram, principalmente os últimos, que o ideal seria que ele deixasse a Espanha, por que ele tem que deixar a Espanha? Eu não fiz nada de errado, ele tá denunciando, ele tá jogando, ele tá se divertindo, ele tá divertindo. Por que ele tem que deixar a Espanha? Não, a Espanha tem que se conscientizar que ela tem um problema, que esse problema precisa ser resolvido. Só que nesse último domingo chegou no ápice, que além dele sofrer racismo, de ser chamado de macaco por um estádio, um mono, né, por um estádio inteiro. Coisa que já aconteceu outras nove vezes. Não é nenhuma novidade. Isso já acontece há um ano e sete meses, né. Existem nove representações na La Liga, essa foi a décima. Com relação a fatos parecidos ou iguais a isso. Mas esse foi um pouquinho mais curioso, porque além de tudo, teve uma confusão dentro de campo, onde ele toma uma gravata, depois ele reage dando um tapa no seu agressor, ou em um dos seus agressores, e o VAR chama, e só ele é expulso. Bom, aí a coisa muda de figura, porque fica muito claro que compraram um lado. O árbitro do jogo não acionou o protocolo da FIFA, que existe um protocolo pra isso, que é simplesmente parar o jogo e todos os atletas se retirarem. E enquanto os envolvidos nessa agressão não forem retirados do estádio, o jogo não é comércio. Simples assim. E esse protocolo não foi acionado. Quando você tem a junção desses fatores, ainda é uma injustiça muito clara feita dentro de campo. Porra, cara. E a justificativa da imprensa foi porque ele fez um gesto de dois, identificando que o Valencia iria pra segunda divisão. Cara, como se você desse um tapa em alguém e a pessoa revidasse com uma bomba nuclear. Mais ou menos isso. A comparação pode parecer um pouco exagerada, mas é mais ou menos isso que eles fizeram. Mas o fato é que o Vini foi muito forte, principalmente após o jogo, quando um repórter perguntou se ele não ia pedir desculpa. Ele chamou o repórter de otário, o que fez bem, e deixou um recado muito claro. Eu não vou recuar. Nós temos um problema e nós precisamos resolver esse problema. A gente não vai puxar pra debaixo do apete. Com essa postura forte de um garoto de 22 anos, deixou meio magoado o presidente da La Liga. Que é que pra nós, vamos falar português, claro, um imbecil. Mas que fez bem em relatar o ponto de vista dele e o posicionamento dele. Dando mais razão ainda pro Vini fazer o que sempre fez. Que é se defender e expor o problema. Expor a ferida. Que é o que muitos atletas não fazem. Eles relatam o problema, mas não expõem. Tipo, ah, foi um caso pontual. Porra, 10 vezes? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, esse vídeo aqui foi mais um desabafo pra falar desse cara que eu aprendi a admirar. E muito. Um garoto de 22 anos que luta sozinho. Mas que agora parece que as pessoas estão entendendo que essa luta não precisa ser solitária. Muito pelo contrário. Ela tem que ser unida. Principalmente por quem sofre. E não deixada pra lá. Tipo, não, não. Essas coisas acontecem. Não, não. Essas coisas não devem acontecer. E a gente tem que deixar bem claro que a gente não vai mais admitir esse tipo de coisa. Esse tipo de postura. E as pessoas tem que se decidir. Elas tem que ter um lado. Ou elas são racistas. Ou elas são antirracistas. Deixar passar, não dá. Simplesmente não dá. E o Vini deixa isso muito claro. Ou você entende que existe esse problema. E esse problema tem que ser resolvido. Ou então você faz parte do outro lado. É simples assim. Bom, acho que já falei demais. Eu sou o Friend of Spike, designer de Trademark. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem, divulguem, comentem. Deixem aquele like maneiro. E é isso. Spike Sport pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.